Sexta-feira, 20 de setembro, você vai ver no Fala Baixada de hoje, Mesquita Abandonada. Moradores de Santa Terezinha estão esquecidos. Sou Eduardo, e o que o prefeito está fazendo aqui pelos moradores? Está fazendo mais nada, abandonou nós. Deixou a gente largada aí, como fosse nada. Em Nilópolis, um cruzamento perigoso vem preocupando os moradores. Sempre tem acidente ali, de moto, carro. O lixo e buraco em calçada impedem a passagem de pedestres em São João de Meriti. É triste, né? Você ver a população sofrer com isso aqui há anos. E nossa equipe foi conferir como está a situação da merenda em Japeri. Nós passamos por algumas dificuldades há um tempo atrás. Isso e muito mais a partir de agora, no Fala Baixada. Olá, muito boa noite para você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é sexta-feira, 20 de setembro. E mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. E já começa a quente, hein, gente? Porque a repórter Camila Nobre foi mais uma vez na nossa querida Mesquita, no bairro Santa Terezinha. É o retrato do abandono. Mas isso tudo ela vai mostrar para a gente agora, aqui no Fala Baixada, que é o programa que defende você. Mauro, eu estou aqui na rua Guarapari, no bairro Santa Terezinha, e olha a situação dos moradores. Aqui atrás de mim, o asfalto chegou. Daqui para frente, não tem mais nada. Se não fossem os moradores, essa ponte aqui não existiria. A prefeitura não fez nada. Só quem fez foi os moradores. Só a população aqui se reuniu e fizeram. Essa ponte aqui agora, que nós estamos em cima dela, foram os moradores que se reuniram para construir ela. Todo mundo que está aqui ajudou. A prefeitura não ajudou em nada. Nem as lojas de material que a gente pediu uma ajuda não ajudaram. Vocês se reuniram, cada um deu um pouquinho e ajudaram na mão de obra? Porque também, o fato de que estou fazendo minha obra ali, e nem carro, eu tenho nem passo de carro aqui, ainda cedir material meu. Ainda falta muita coisa nessa rua, Mauro. Vou pedir para o cinegrafista mostrar. Aqui embaixo, os moradores ainda não conseguiram fazer uma escada que dá acesso ao único local que eles têm de abastecimento de água. Aqui do meu lado esquerdo, passa um esgoto. Quando chove, os moradores disseram que é impossível andar aqui nessa rua, porque alaga tudo. Senhor Eduardo, e o que o prefeito está fazendo aqui pelos moradores? A gente está fazendo mais nada, abandonou nós. Deixou a gente largada aí, como se fosse nada. Está todo mundo precisando, as valas todas jogadas, abertas aí, mosquitos. Até então, como se fosse, estamos largados. E deixo tudo abandonado, não conserta nada, né? Sempre foi assim. E quando chove, fica pior ainda. Lama, não dá nem para passar direito. Eu ainda estou aqui na rua Guarapari, e os problemas aqui só aumentam. Aqui, bem na porta de morador, esgoto a céu aberto. A gente percebe que tem muito mosquito aqui, muito mato. Além dessa terra que quando chove, desce. E o cheiro aqui, Mauro, é insuportável. Estou chegando aqui agora para falar com o morador, o seu Silvio. O senhor já mora aqui há quanto tempo, seu Silvio? Eu estou fazendo 40 anos que eu moro aqui. Eu já perdi amigos aqui que já perderam, até morreram, na esperança de ver isso aqui asfaltado ou concretado. E até hoje, nada. Já passou o governo antes de Nova Iguaçu, já tem quatro prefeitos aqui em Mesquita, e até agora eles não resolveram. E até outra coisa também, não só a prefeitura não, a Light também. Nós estamos com partes de fio ali, rebentado para lá, fio rebentando aqui, esse gerador toda semana desarma. Estamos largados aqui pelos poderes públicos. É flagrante o estado de calamidade do bairro Santa Terezinha, na nossa querida Mesquita. Há pouco tempo, né, três anos e pouco, na campanha eleitoral, todos os candidatos foram lá e prometeram tudo. O eleito, o Renato Miranda, não é o que eu quero dizer, não foi o Renato Miranda, é o irmão do Renato Miranda que foi eleito, Jorge Miranda, que também foi lá e prometeu que ia melhorar, que ia isso, que ia aquilo, nada. Até agora, nada. Eu quero falar uma coisa para vocês, hein. Ó, daqui a pouquinho, já no ano que vem, teremos eleições novamente para vereadores, para vice-prefeito e para prefeito de Mesquita e de todos os municípios brasileiros, não é verdade? Então, preste bastante atenção. Vamos ver se esse Jorge Miranda, nosso prefeito lá de Mesquita, merece mais um mandato. Não estou pedindo voto para ele, não. Nem falando para você não votar. Estou pedindo para você avaliar o governo do prefeito Jorge Miranda, que, na verdade, ele terceirizou a administração pública com o seu irmão Renato. Então, esse Renato Miranda é o que manda na prefeitura. Qualquer um que chegar lá na prefeitura pode perguntar e vai entender, vai ver se é lá mesmo, se é você que manda, quem manda aí. Não, chama o Renato. Até quando você vai conversar com o prefeito no gabinete, às vezes que ele está lá e recebe as pessoas, ele chama o irmão para tomar providência aqui, porque o irmão está em sete secretarias. É muito sete esse irmão do prefeito. Ele resolve tudo. Sete. Então, e não acontece nada. Então, estou pedindo para você avaliar. Nós, que eu sou eleitor de Mesquita, então eu já vou fazer a minha avaliação. Já venho fazendo há bastante tempo. E vou avaliar se o governo dele foi bom, posso votar novamente no Jorge Miranda. E se não foi bom, eu posso trocar. Isso é que é o bom. Aliás, melhor seria se o mandato de todos os políticos foram de seis meses. Que aí eu duvido que o cara não ia fazer. Com direito a quatro reeleições. De seis, seis meses a gente ia lá para votar, para ver se o cara vai ter mais um mandato de seis meses. Porque essa de quatro anos parece uma eternidade, não é, gente? Olha, é um sofrimento gigantesco quando o prefeito é mal intencionado, quando é ladrão, quando é venal, quando é preguiçoso, quando chega tarde, quando não aparece na prefeitura. E quando também terceiriza as coisas que era dever e atribuição do próprio prefeito. Nós votamos nele para ser prefeito. Não foi para ele entregar para o irmão, nem para o prêmio, nem para o cunhado, nem para... Ah, ah, oh. Brincadeira, né? Não é triste? É triste. Mas acontece só em Mesquita, não? Acontece em vários municípios, de vários estados pelo Brasil afora. É impressionante isso. Ele não tem o menor compromisso com a nossa gente. Vamos aqui porque tem uma outra reportagem super importante. Gustavo Valente vai mostrar para a gente. Mauro, nossa equipe passando aqui por São João de Miriti, no bairro Jardim Botânico. Tem imagem do bairro Jardim Botânico aí no Rio de Janeiro? Do Jardim Botânico no Rio de Janeiro? Bota aí. Está vendo? Olha aí que lugar bonito. Agora, corta para a imagem que a gente encontrou aqui na Avenida Comendador Teles, no bairro Jardim Botânico e São João de Miriti. Olha isso aqui. No meio da calçada, uma cratera cheia de lixo. Um buraco cheio de lixo no meio da calçada. Aí o morador, para passar aqui, olha, tem que sair da calçada e ir para a rua. Porque essa lixeira aqui obstrui totalmente o caminho das pessoas aqui. Então, a gente percebe, Mauro, numa constatação, que a mobilidade urbana aqui em São João de Miriti está muito prejudicada. A gente vê diversas calçadas cheias de mato, lixo, calçadas com bueiros abertos. E a situação fica realmente muito complicada aqui em São João de Miriti, na Baixada Fluminense. Boa tarde, amigo. Estou vendo aqui que aqui nessa calçada você é obrigado a andar na rua, né, cara? Sempre foi aqui, em qualquer bairro, em qualquer lugar. Em qualquer lugar aqui na Baixada, a gente só anda no meio da rua. Calçada ali obstruída, ali um buracão ali cheio de lixo. Aqui no Jardim Botânico, o nome Jardim Botânico, e a gente encontra isso aí, né? Com certeza. Direto, direto, irmão. Isso aí não tem solução. Tu vai daqui para o centro do Vila do Estéle, tu é obrigado a andar no meio da rua. Acho uma vergonha, né? Um lixo desse aí, ó. A gente não tem onde passar, passar para o meio da rua e pode ser atropelado. Aí a pessoa tem que desviar para a rua e aqui, ó, a Avenida Comendador Teles é uma avenida movimentada aqui em São João de Miriti. Movimentada assim, moto, ônibus, caminhão. As pessoas idosas, que são mais prejudicadas, né, porque têm uma dificuldade em caminhar, aí elas chegam aqui, ó, elas têm que sair da calçada e vir para a rua e põe em risco a vida delas, né, cara? É triste, né, você ver a população sofrer com isso aqui há anos, há muito tempo que eu vejo isso aqui. Eu só criei, eu tenho 43 anos de São João de Miriti, né? E, infelizmente, às vezes a gente até procura alguém, faz uma reclamação, mas são muitos os problemas, né? É muito triste, muito triste. Aqui, é triste demais, né? A população, o povoão, nós que somos da Baixada da Fluminense, nós sabemos a diferença, né? Todos nós, eu, senhor, senhora, meu amigo, minha amiga, nós sabemos a diferença do bonito e do feio, né? Aí, boa parte da população da Baixada trabalha na cidade do Rio de Janeiro e compara, o dia inteiro comparando. O que trabalha na Lagoa, o que trabalha na Barra, trabalha no Jardim Botânico, ele sabe a diferença. Aí, ele pega o ônibus dele lá no Jardim Botânico, vai até a central, pega o trem, vem pra cá, salta ali em São João de Miriti, ou na Pavuna, ou no... Aí, quando chega no Jardim Botânico, ele... Nossa, olha aqui. Esse é o Jardim Botânico de São João de Miriti, gente, olha aqui. Graças à incompetência, claro que o lixo não vem voando. Tem uma meia dúzia de porcos ali, né? Que jogam lixo na rua. Mas, por que será que ele joga o lixo na rua? Por que será, gente? Porque não tem coleta eficiente. E também porque tem uns que são porco mesmo. O caminhão acabou de passar, ele vai lá e joga. O caminhão acabou de passar, ele vai lá. Eu digo sempre, não basta limpar sempre. É preciso sujar menos. E sujar menos é uma atribuição de todos nós. Mas existem casos, como esse aí de São João, que a empresa contratada é uma vergonha. É uma vergonha. O prefeito de São João, junto com o dono dessa empresa, tinha que estar tudo em cana. Em qualquer lugar sério do mundo. Isso já teria sido auditado com seriedade. Eu duvido chegar lá agora, nesse momento, e mandar pegar a empresa, botar todos os equipamentos aqui. Agora não, amanhã de manhã, então. O prefeito chegou lá, deu uma louca nele, chamou o dono da empresa, falou, fecha aqui, fecha aqui. Aqui. O prefeito chegou de manhã, digamos aqui, o doutor João, teve um ataque de seriedade, e chegou de manhã, deu uma porrada em cima da mesa, que assim, Bota aí, cadê o contrato com essa empresa do lixo? Traz aqui pra mim ver. Vamos, cada empresa do lixo, coloca aqui na frente da prefeitura, naquela praça lá, todos os equipamentos que constam desse contrato. Traz pra cá agora. Ah, tem 20 caminhões, 20 máquinas, 5 não sei o que, uma reta de cavadeira, não sei o que, bota tudo aqui, começa a se contar. Aí levanta a bunda lá do gabinete, e desce pra contar ele. Vai dar ruim, hein? Vai dar ruim. Vai ser um merdeler danado. Mas aqui, por que será que o prefeito não quer conferir isso? Porque o prefeito, não é só o de São João, não. A maioria dos prefeitos são cúmplices dessas empresas que fazem coleta domiciliar do lixo, que fazem o lixo hospitalar. Acho que São João de Miriti nem tem coleta de lixo hospitalar. Mistura o lixo domiciliar com o lixo hospitalar, com o que recolhe de tudo quanto é lugar. É uma bagunça, né? Aí o povão que trabalha na cidade do Rio de Janeiro, vem, viu aqui, mora ali. Mora aqui no meio do lixo. Passa por ali. Os filhos ficam lá. Aí depois de manhã ele vai trabalhar. Olha ali. Esse é o jardim botânico que a gente gostaria de ver na Baixada. Mas essa palmeira imperial, ela não foi colocada ali desse tamanho, claro, anos e anos para chegar nessa altura. Mas algum desgraçado de um administrador tem que começar. Algum bucéfalo desse que nós elegemos tem que começar, tem que plantar ali a palmeira. Mas eles querem fazer coisas que apareçam no governo e não conseguem fazer. nem isso eles conseguem fazer. É triste, gente. Em Japeri, nós fizemos uma constatação lá, tipo uma blitz, né? De repente, nós chamamos a secretária de educação para mostrar se a merenda escolar está funcionando. Eu estava lá e acompanhei também. A reportagem, o comando da reportagem é do Márcio Garçoni. Márcio Vasconcelos, estamos aqui na reinauguração da Faiatec no município de Japeri e encontramos a secretária municipal de educação, a Roberta Bailuni, que vai conversar com o Fala Baixada. Secretária, há algumas reclamações sobre merendas escolares aqui no município de Japeri. Isso procede, principalmente, quando se fala do reabastecimento, do abastecimento. Tem algum problema, alguma dificuldade ainda na merenda escolar? Sim, nós passamos por algumas dificuldades há um tempo atrás, mas hoje a merenda já está totalmente reabastecida e está tudo normalizado nas nossas unidades. Secretária, qual a unidade que a equipe do Fala Baixada poderia chegar lá agora para conferir que a merenda está ok aqui no município de Japeri? Então, nós podemos visitar a escola municipal professora Celita Rodrigues de Andrade. É aqui pertinho e a escola está de portas abertas para recebê-los. Podemos ir lá? Podemos, sim. Estamos indo para lá, para a unidade professora Celita. Vamos lá. Bom, Mauro, está chegando aqui então junto com a secretária de educação, secretária municipal de educação, Roberta Bailuni. Agora nós vamos adentrar na unidade professora Celita, Mauro. Vamos entrar junto com a secretária e ela vai mostrar para nós agora, a realidade da merenda escolar em Japeri. As nossas crianças são carentes, né? Então, assim, a gente tendo o que ofertar para eles é felicidade para a gente também, né? E graças a Deus não falta mais nada, né? Está tudo ok, fruta, a comida das crianças tudo certinho. Isso é muito bom. A comida é tão gostosa que você vai repetir, né? Quantas vezes? Duas ou três? Duas. Duas? Nossa, está muito gostosa a comida. Aham, muito bom, sim. Trabalhar na educação hoje é uma tarefa muito árdua, mas também dignificante. Então, eu acredito que esse leão que matamos por dia são as dificuldades que nós enfrentamos, né? Acho que qualquer um que trabalha na educação enfrenta dificuldades, porque estar hoje à frente de um trabalho com alunos, com a comunidade, é sim, apresenta muitas dificuldades para a gente, mas a gente procura, na medida do possível, fazer um trabalho de qualidade, um trabalho de comprometimento com os pais. Então, assim, a gente, sim, enfrenta problemas, enfrenta dificuldades como em qualquer outro município. Acho que no país a educação, né? A educação apresenta dificuldades, mas nós procuramos fazer com amor e com esse amor que temos pelo nosso trabalho a gente tem conseguido sucesso, sim. E aqui com a Evelyn que terminou agora a sua refeição, vai para a sobremesa e a Evelyn, refeição gostosa. Está muito gostosa. muito boa essa comida. Criançada feliz aqui, a merenda escolar, espera que a gente percebeu aqui, a merenda escolar em Japeri, voltando à normalidade para a felicidade total da criançada, né, da educação aqui de Japeri. Segue do estudo Fala Baixada, segue daí Mauro Vasconcelos mostrando a felicidade da criançada. E aí, criançada feliz? Sim! Estava junto com o garçone quando ele perguntou à secretária, podemos ir numa unidade escolar que esteja funcionando? Mostra-me para a gente, para a gente. Porque é comum, o secretário falar, ah, a merenda está uma maravilha, que está não sei o quê, mas não mostra. É! Ele fala que está bonitinho, que está tudo bem, mas não vamos lá, não conhece. Alguém falou para a secretária que está funcionando direito. Foi lá de surpresa, não teve nada combinado. O convite foi feito e ela aceitou na hora e nós seguimos para lá, chegamos, entramos lá na dispensa, abre isso aí. Tinha mais imagens lá, ô Gustavo, tem mais imagens lá do colégio, tem uma aula de dança, tem uma opção de coisa, vê se dá para encaixar isso aí, que ficou bacana. Entrando lá, a menina, porque a matéria já era para ter sido feita, mas deu um problema na imagem, a gente teve que revoltar lá para refazer, porque foi gravado sem áudio. Quando tem defeito, a gente fala, né? Aqui não é coisa que não acontece. Aconteceu, é que acontece muito, mas vamos embora, a gente assume muito. Nós fizemos a matéria, foi no dia da inauguração, reinauguração da Faietec, o governador Wilson Witz esteve lá e reinaugurou a Faietec e nós conversamos com a secretária Bailoni. Foi isso que aconteceu. Aí partimos para lá, ficamos horas gravando lá. Não pode ser só esses dois minutinhos que a gente viu aqui. Tem mais imagens lá, da limpeza, tem mostro os corredores tudo limpo, parede bacana, tem painéis. Coloca mais um pouco aí, enquanto estou falando, vai colocando mais imagens aí. Tem coisa lá. E tem também uma aula de dança, porque na semana, os alunos dessa escola participaram lá em Japerida, um festival de dança que aconteceu que também foi muito importante. Por que nós não colocamos a matéria? Porque deu um problema de áudio exatamente quando falava a secretária e a subsecretária. Cadê a subsecretária? A vice-diretora, a diretora e a vice-diretora. Então tem a Bailoni falando, tinha também a Roberta Bailoni lá no colégio, falando, encerrando a matéria, mas aí deu problema, a Camila voltou lá, quem fez a matéria foi o Garçoni nesse dia e voltou a Camila para fazer a trabalheira danada porque sem áudio. Aí não dá, né? Sem ouvir a palavra e ninguém entendia nada. Mas a reportagem foi boa. Outra coisa, não via eu aí. Eu almocei lá. Cadê a minha imagem? Coloca aí. E sai da eu aí. Pô, tá cheio de fome. E fui testar também. Testar o tempero, se o feijão era bom, se o arroz era bom, era arroz, feijão. Acho que tinha um angu, agora chamam de polenta, mas o nome é angu. Tinha um angu com uma... frango, acho que foi frango. Tem bastante, tem um mês e pouco essa matéria. Frango, comi e repeti. Porque tá muito bom. De parabéns às merendeiras e à direção da escola também porque supervisiona. A vice-diretora também é atuante, super atuante, supervisiona. A gente tem imagem da subdiretora lá junto com o Garçoni. Bota aí, eu quero ver a imagem da subdiretora, vice-diretora. Tem no banco lá junto com o Garçoni. Mostra tudo. Aqui a gente tem compromisso com o que a nossa lente enxerga, é o que você vê. Viu? Vamos pro nosso intervalo? Intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente volta. Tecnologia. Tecnologia. Atendimento. Fará blindagem. Blindagem. Satisfação do cliente. Blindagem. Blindagem. Segurança para a sua família. Fará blindagem. Fará blindagem. Tecnologia a serviço da vida. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneerismo. Qualidade de ensino. Excelência nas instalações. Responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig. Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada. Olha só. A Camila Nobre continua em Mesquita. Exatamente no bairro de Santa Terezinha. Na verdade, a nossa equipe teria que ficar lá um mês para mostrar os problemas só daquele bairro. Mas, infelizmente, a gente não tem essa disponibilidade. Infelizmente. gostaríamos muito de fazer só um Fala Santa Terezinha, um Fala Mesquita. Aí levaríamos meses para mostrar os problemas da nossa cidade de Mesquita e de muitas outras também. Tem coisas positivas e tem coisas negativas. Nós mostramos muito as coisas negativas porque para sensibilizar, tentar sensibilizar o gestor público, o administrador, o prefeito e os seus secretários para tomar um pouco de vergonha na cara e fazer pelo menos um pouco daquilo que prometeram na campanha eleitoral. Olha só o problema lá na rua Guararema, no bairro Santa Terezinha, que a Camila Nobre vai mostrar para a gente. Põe na tela agora aqui no Fala Baixada. Mauro, eu estava com a equipe do Fala Baixada na rua Guarapari, que é aqui em cima, e os moradores chamaram a gente para vir olhar essa rua aqui, que eu nem sei se eu posso chamar isso de rua, Mauro. Olha o estado, estou descendo aqui por um caminho que era para ser uma escada, mas está cheio de buraco. Aqui do meu lado direito, embaixo desse mato, é esgoto puro. E os moradores estavam falando para a gente que quando chove, a água desce da rua Guarapari para essa rua aqui e atinge a casa de uma moradora que eu vou conversar com ela já já. A casa fica bem aqui embaixo. Dona Maria, a senhora estava me contando que já mora aqui há 50 anos. 50 anos. Isso aqui, Dona Maria, a gente pode chamar de rua onde a senhora mora? Dizem que é rua, mas não é rua. Como é que vai passar assim a situação? A água entrando na casa da gente, tudo detonando, tudo. Não tem condições, não é rua. Aqui embaixo desse mato atrás da senhora é esgoto puro? Aqui, essa descida aqui, na porta da minha cozinha é esgoto. Na porta da minha cozinha é esgoto. O carnê do IPTU está chegando todo ano certinho. Todo ano certinho e eu pago, ele chega em janeiro, eu pago em janeiro, já passo o ano com ele, todo pago. Sempre foi esse descaso da prefeitura aqui? Sempre. Eles nunca se importaram com esse pedaço aqui, com a rua de cima. Sempre foi assim. Quando eles fizeram as faltas, eles fizeram até ali e aqui ficou abandonado. Eu queria saber com o prefeito aqui de Mesquita se ele vai esperar chegar às chuvas de janeiro, que é o período brabo de chuva, para fazer alguma coisa pelos moradores. Triste, hein, gente? Está vendo como é que está lá o Santa Terezinha, o povoão reclamando? É uma constatação. Olha, pode falar qualquer coisa do nosso programa, qualquer coisa, mas eu desafio qualquer um a vir aqui para dizer e provar que o que nós falamos e mostramos é mentira. É mentira não, gente. É o que sofre a nossa gente. É o quanto sofre. E sofre por quê? Porque nós acreditamos que aquele... Sabe qual vai ser o pior prefeito de Mesquita? Não é o atual, não. Eu acho que é o próximo, que eu nem sei quem vai ser, mas eu já acho que ele vai ser pior do que o atual. E olha para ser pior do que esse Jorge Miranda, olha, tem que ser muito ruim, porque o bicho, sinceramente, hein, ai, meu Deus do céu, é a rua Guararema. Viu aquela senhora ali falando? E o carnê do maldito IPTU? Brincadeira, eu tiver um dinheiro e tiver uma necessidade e estou com o carnê do IPTU, do maldito IPTU de Mesquita aqui na minha mão, olha para o carnê. Aí vejo aquele absurdo que eles estão mandando, né? Não sei de onde que eles tiram aqueles valores, já que a prefeitura não faz porcaria nenhuma. Hã? Por que que bota aquele valor violento ali? Para quê? Absurdo isso. Aí olha aquilo ali, aí abre a minha geladeira, não tem uma fruta. Aí olha para o meu filho, precisa de um remédio. Aí olha para o carnê do maldito IPTU, sabe o que eu faço com ele? É isso mesmo. É o mínimo que eu posso fazer. Esqueço. Não, 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 não. Não estou aqui querendo dizer que a senhora não estou pregando para não pagar imposto, não sei o que, que isso é devido. Aliás, devido não, é discutível. Dá para discutir, é discutível. A gente que vai e paga. O cara manda para lá a conta, a gente paga, sem questionar. Temos que começar a questionar. A ausência do poder público. Um administrador público, se tivesse o mínimo, mínimo de vergonha na cara, jamais mandaria o carnê do IPTU para uma rua como essa aí, em Guararema. Jamais mandaria. Ia mandava um comunicado. Deixamos de mandar o carnê do IPTU em razão da ausência total do poder público administrado por mim, eu, prefeito. Até que regularizasse. Aí regularizou, está bacana. A iluminação pública está bacana. Aí tem meio frio, tem asfalto, tem isso, tem escola funcionando. Aí manda o carnê do IPTU que o cara vai pagar. Mas não, que aí paga o IPTU. Paga o IPTU e depois fala, é, ninguém paga o IPTU. Eu vou pagar aqui, que eu vou pagar. É ruim, hein? Brincadeira isso. Tem dois apes aqui. Um, um poste com a base quebrada na Avenida Fluminense, na Vila Rosali. No outro aqui, na rua Abel Loureiro, em Austin, Nova Iguaçu. Um abandono da rua... Olha aí. Aí, vai mandar o carnê do IPTU aqui para Abel Loureiro? Alô? Aqui. Pode isso, cara. Pode isso. Querer que o cara da rua Abel Loureiro, o cara que mora aqui, que tem uma luzinha fraquinha naquele poste ali que a prefeitura não quer saber de nada, que o Valão tomou conta, que é uma lambança, um merdelê danado, quer que o cara pague o carnê do IPTU? Não dá, né? Não é respeita, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá primeiro, porque esse vídeo, que tem narração, final de zap, 5648. Solta aí. Esse poste aqui está na Vila Rosaria e São João de Miriti, em frente ao número 304. O poste está prestes a cair. Olha a situação do poste. A light já foi avisada e não vem aqui. A situação do poste. Vai acabar caindo. Morador está avisando. O morador está avisando. Vai acabar caindo. Ah, a light passa agora para mandar a maldita conta de telefone. Tem até chip ali. Pode ver se não tem chip ali, instalado na Avenida Fluminense. Tem. Bota aquele chip, que é discutível. Diz que a light rouba a gente, não sei o que. Aí é uma bagunça danada que a gente não tem como provar. O cara tem uma geladeira em casa, uma televisão, uma geladeira. Não tem nem chuveiro elétrico. Aí vem 600 reais. Ah, ó, ó. É certo isso? Claro que não é. Aí a gente não tem como provar porque o chip, o chip é igual chifre. É difícil da gente provar. É o chip e o chifre. Duas coisas difíceis da gente provar. O cara está cismado que está levando um mesenga aqui, mas ele não tem como provar. Um veio e falou, outro veio e falou, outro veio e falou. Todo mundo fala que esse chip da light é um roubo. E daquela antiga ampla também. Ah, mas aí quem vai provar? É um órgão superior que vai isso, vai aquilo, vai aquilo. E o povo só se ferrando. Não estou incentivando o furto de energia não, que isso é outro papo, tá? É outro papo. É pagar o justo. Aí ele bota o chip e acha que o justo é o que a light quer. Não é assim também. Mas você viu aí com a gente. Poste todo ferrado. Cadê? Não vai trocar o poste? Tem que trocar, precisa trocar. Se esse poste tivesse em Ipanema, lá em Ipanema quase não tem mais poste, mas no outro lugar da Zona Sul, ele já tinha sido trocado há muito tempo, né? Aqui na Baixada, ele passa, 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 finge que não estão vendo. Revoltante, cara. Revoltante. Olha aqui. O abandono da rua Abel Loureiro, em Austin. Final de Zap 0862. Olha a situação. Vamos ver. Olha isso aí. Mais um lugar abandonado. Olha só. Cadê? Cadê o prefeito da cidade de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa? Olha como anda, pessoal. Se chover, é lama. Se não chover, é poeira na cara, entrando na casa das pessoas. O pessoal não mora ali porque quer, não. Mora ali porque não pode morar em outro lugar. Senão, estaria morando. Mas não? Vem pra cá que eu vou chamar outra matéria aqui, na Praça do Caroço. Tá tudo encaroçado por lá. Rua Porto Alegre, bairro Nossa Senhora de Fátima, na nossa querida e abandonada Nilópolis. A reportagem é dela, da Camila Nobre. Eu vim aqui em mais um campo de futebol, o Campo do Caroço, aqui no bairro Nossa Senhora de Fátima. Eu tô aqui com o Redelson, que ele tem uma escolinha de futebol aqui. Vou pedir pra ele abrir o campo aqui, né, Redelson? Pra gente poder dar uma olhadinha no estado que tá aqui. Ué, mas o que que é isso, Redelson? Ué, essa daí que é a chave? Chave do campo. Essa é a chave pra abrir o campo? É, que fase que a gente chegou. Então, toda vez que você vai trazer seus alunos aqui pra escolinha, é desse jeito aí que você abre o local? É, imagina isso. Dozentos e vinte e cinco crianças me agoniando aqui pra me abrir, ó. Tá difícil. E cada vez que você abre e fecha, é um lacre? É um lacre. Abriu o campo. Olha a dificuldade pra entrar toda vez que ele vai trazer as crianças aqui pra dar aula na escolinha. Além dos problemas que já existem aqui no local, é essa dificuldade já pra entrar no campo, como a gente tá vendo aqui, ó. A grade em volta, olha essa daqui na ponta. Ela tá, ó, toda destruída. Isso daqui era pra tá ali na ponta, mas já tá arrebentado. E esse campo aqui, como é que você dá aula pros alunos nesse estado? É, fazer o quê? Como é que chegou nessa situação? Isso aí já tem uns oito, nove, dez anos que ninguém faz nada. Esse campo aqui é esquecido, o nego nem conhece esse campo aqui. E há quanto tempo que você já tem essa escolinha aqui? Quatro anos. Ninguém vem ajudar em manutenção. Aqui é difícil chutar a bola. A gente não sabe se chuta a bola ou se chuta um pedaço da grama, né? Meu filho ali, ó, que treina ali, ó, dois anos. Olha o tamanzinho. Olha o perigo que isso aí, ó. Pode filmar meu filho ali, ó, dois anos. Tem muito ferro enferrujado aqui, né? É, isso aí tá a ponto de cair já, ó. Ah, graça. E você tem muita criança tendo aula aqui. É um perigo, se cair um ferro desse em cima de uma criança, faz um machucado feio. É 225 crianças. De 5 anos até 16 anos. A aula que você dá para as crianças aqui é gratuita, é paga? Como que é feito? Não, é tudo de graça, não, amor. O que fizeram por mim é que eu sempre treinei. Sempre treinei nesse campo aqui, com o Bito, um montão de treinador, ninguém nunca cobrou um real meu. Então, eu fiz esse projeto para ajudar as crianças, que é muita gente na rua, né? Eu já caí muitas vezes aqui no campo, já me machuquei muitas vezes. Aí, olha a situação, como tá o campo. Poxa, queria que melhorasse as grades, porque quando a gente chuta, a gente pode até machucar as pessoas lá fora, que a bola passa. Já machucou até uma senhora que passou ali, aí acertou uma bola nela. É, o campo também. Muitas crianças pedem para brincar aí, mas o Idelstin diz que não pode abrir, porque tem medo deles se machucar. Como vai jogar num lugar desse? Se chove, isso aí vira uma lagoa. Para dar hepatite, para dar dengue, isso aí fica uma porcaria. Então, a gente tem que dar uma olhada nisso aí. Nelópolis tá uma benção. Para andar na rua é uma beleza, você cai o tempo todo. Eu já caí não sei quantas vezes na rua em Nelópolis. Parece um queijo suíço, só tem buraco. Além da quadra em péssimo estado, eu tô aqui com a moradora Sandra, ela disse que aqui atrás dela, ela fez esse jardim, porque aqui era despejado lixo. Pela população, não é mesmo, Sandra? Com certeza. Lixeira de passe, segunda, quarta e sexta. Mas o povo aqui, minha filha, era uma lixeira tremendo. Eu falei assim, ó, a hora é essa. Quando acabou de recolher o caminhão do lixo da prefeitura, eu falei assim, não, vamos fazer um jardim. Aí o meu vizinho fizemos um jardim. Acabou. Graças a Deus o povo respeitou. E esse campo é uma bola totalmente na minha casa, que mora ali em frente. É muita bola. Já quebrou televisão ali, já quebrou várias coisas. Mas aí, o povo tem dia pra comprar uma bola, vão comprar televisão pra me pagar. Mas aí fica tudo tranquilo. Mas, graças a Deus. Gente, pelo amor de Deus, vê se você resolve o nosso problema aí. O senhor tem esse campo, essa iluminação, que é muito escuro isso aqui. E aí, Mauro, manda aí o triplo desse óleo de peroba que você tem aí, que nós estamos precisando passar aqui óleo de peroba na casa desses povos aqui de Nilópolis. E outra coisa que eu quero falar também, a escada rolante que você falou uma vez dela, olha, ontem, antes de ontem, eu fui subir, uma subiu. Pra descer, não tinha. O primeiro lance subiu, o segundo lance já não tinha também mais. Aonde é a escada? A escada é lá fora, no calçadão de Nilópolis, na estação de Nilópolis. Tristeza, hein? Tá vendo o negócio do óleo de peroba? É porque o administrador público lá no caso de Nilópolis, muita cara de pau deles, né? A primeira-dama lá, não é a primeira-dama, a vice-prefeita, que é casada com o prefeito, é a primeira-dama também, mas ela é a vice-prefeita da cidade de Nilópolis, a dona Jane. Já voltou dos Estados Unidos, lá de Miami? Hein? Voltou? Será que eles atenderam o nosso pedido com a fotografia lá, daquelas calçadas em Miami? Eu nunca fui lá, não, mas eu vejo no filme, vejo em foto, né? Não tem uns campos de grama sintética lá? Traz as fotos, dona Jane. Dá pro seu marido, falou, faz pelo menos uma bacana, parecido, nem precisa ser igual, parecido com essas que tem aqui em Miami. Vocês vão tanto, né? Aí o que o pessoal de Nilópolis diz é que o Farid e a dona Jane vão mudar pra Miami, já tem casa lá, já tem tudo, tá organizado. Vai logo, vai logo, dá. Porque aqui vocês não querem fazer mais nada por aí, cansado, tão cansado. O Farid já tem quase 80 anos, sei lá quanto. Tô cansado, merece viver num lugar bacana igual Miami, né? Em Nilópolis ele fica pouco, o negócio é a barra, é a barra e tal. Mas já quando viaja pra lá, traz uma fotografia, chama o secretário de obra, de planejamento. Ó, vou fazer uma praça parecida com essa aqui. A calçada, eu quero... Pelo menos a calçada da rua onde vocês moram. Cadê meu óleo de peroba? Ó, já roubaram meu óleo de peroba. Onde é que tá? Cadê? Ah, tá aqui, desculpa, desculpa. É, foi eu mesmo. Tá aqui, ó. Óleo de peroba na... Ele não tem nem rosto. Ele tem a fuça. Na fuça dessa gente que não gosta da gente, que odeia a baixada, que só aparece pra votar. Agora, também tem que passar no eleitor, tá? Que escolhe sucessivas vezes essa gente que não gosta da gente. Tecnologia Atendimento Fará blindagem Blindagem Satisfação do cliente Blindagem Blindagem Segurança para a sua família Fará blindagem Fará blindagem Tecnologia a serviço da vida Só existe um lugar Onde o dinheiro vem antes do trabalho No dicionário Pioneerismo Qualidade de ensino Excelência nas instalações Responsabilidade social E consciência ambiental Venha para a Unig Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense Unig Universidade Iguaçu Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada Quando é o doutor Roberto Marinho que baixa a porrada dele Não quer ir lá chamar o doutor Quando é a Globo que bate Não vão lá chamar o doutor Roberto pra porrada Nem xingam a mãe Mas quando é comigo Mas vem pra cá falar o que a gente mostra é verdade Ou é mentira Claro que é verdade A gente tem imagem Quanto mais imagem Melhor que falar É mostrar Olha só Quero mandar um abraço aqui Pro Léo Lá da Estrada de Madureira Alô Léo Perto da Universidade Iguaçu Ele assiste sempre O nosso Fala Baixada Eu fico muito agradecido por isso Pra vocês todos aí De todos os bairros Às margens Da Estrada de Madureira Viu Também quero mandar Um abraço aqui Olha que maravilha Parabéns O Jorge de Nova Iguaçu Parabéns por ter voltado Pra CNT Aqui é o Jorge de Nova Iguaçu Não perco nenhum dos seus programas Bacana Jorge Obrigado hein Aqui é a Lúcia Também de Nova Iguaçu Boa noite Eu adoro esse programa Estou vendo agora Parabéns Mauro você é especial Especial são vocês Que estão ligados agora Aqui no Fala Baixada Uma audiência crescente Eu agradeço primeiramente ao Poderoso E depois a todos vocês Que nos prestigiam aqui Olha só O Aécio Lobão Esteve em São João de Miritim O Lobão você sabe O Lobão é o repórter do povão Tem compromisso com o povão Da nossa Baixada Fluminense Ele mora na Zona Oeste E vive insistindo com a gente Pra nós fazermos reportagens lá Em Bangu, Campo Grande Realengo Ninguém Nem o Gustavo Que é de Realengo Pede tanto pra gente mostrar Realengo Nem o Gustavo O Gustavo também largou Realengo O negócio dele é Zona Sul Ele é Dona Camila Dona Zona Sul Estilista Mas nós vamos chegar lá Aí o Lobão foi chamado a São João de Miritim Pra mostrar a precariedade dos postes Isso a gente tem mostrado todo dia Hoje nós mostramos um E vamos mostrar mais dois Agora numa belíssima reportagem Boa reportagem Belíssima não Porque tá mostrando coisa feia Uma boa reportagem do Aécio Lobão Põe na tela Mauro, nossa equipe tá aqui em São João de Miritim Próximo acesso da rodovia Presidente Dutra Que chamou a nossa avenção, Mauro Esse poste Um poste de iluminação pública Que tá em péssimo estado de conservação Já teve aquela pinturinha pra dar uma disfarçada Mas, Mauro, toda a parte aqui, ó Do vergalhão já tá exposto E bem deteriorado Aqui a gente pode mostrar, olha aqui, ó Todo enferrujado Já tá rachado Lá de cá também, ó Tá pior ainda Vergalhão Todo exposto, enferrujado Faltando boa parte aqui do reboco E a rachadura, Mauro Vai subindo, ó Vai subindo E até a parte de cima Inclusive pedi pro nosso câmera tomar cuidado Porque tem parte ali do poste Que tá prestes a cair, né Essa parte do cimento aí, do concreto Pelo jeito Tá solto Pode acabar caindo Fala Baixada daqui pedindo A Prefeitura de São João de Miritim Acredito eu que seja ela A responsável pela manutenção desse poste Que é uma poste, Mauro De iluminação pública A gente não tá vendo aqui Acredito que não seja da Light Mas independente Se for a Light Que venha resolver esse problema Se não é a Light Que venha a Prefeitura de São João de Miritim Venha tomar cuidado Consertar E evitar uma tragédia Antes que ela aconteça A gente acabou de falar desse poste Que tá em péssimo estado de conservação E dando uma olhada aqui No entorno Bem aqui em São João de Miritim Nós encontramos um outro poste Que olha Parece que tá pior do que aquele Exatamente Aquele poste ali Que fica em frente Aquele borracheiro Essa situação Daqui já dá pra ver Que tá bem complicada Mauro, chegando aqui Próximo ao poste A gente vê que o estado dele Tá bem precário Olha só Mais uma vez Que a gente encontra Já tá faltando parte Do concreto aqui Ferração exposta Bem corroída Lá em cima Tudo rachado E olha aquela parte ali Mauro Poste completamente quebrado Se aquele outro poste A gente não tem certeza Se é da Prefeitura Ou se é da Light Esse aqui a gente sabe Que é da Light Então Fica aqui o nosso apelo Dessa vez a Light Que venha rapidamente Resolver esse problema Realizar a troca desse poste Antes que aconteça um acidente Olha só Dá até pra gente mandar a numeração Mostra ali Se alguém da Light Estiver assistindo Quiser resolver É fácil A numeração tá aí É um poste que tem Telefone Baixa tensão E ainda passa Lá em cima Alta tensão Ou seja Poste que segura muito peso Se esse poste quebrar de vez E cair Mauro É uma rua Passa carros Tem um comércio aqui O borracheiro Pode cair em cima de um carro De um caminhão Em cima de uma pessoa Fica aqui então O nosso apelo A Light Que venha o mais de breve possível Resolver esse problema De poste Aqui em São João de Meriti É triste né gente Olha Fecha aqui Fabinho Deixa eu falar com você Você que é da Light Que diz que tem compromisso social Toda hora a gente vê uma pessoa da Light Falando do compromisso social Da responsabilidade social Que a Light é isso Que a Light é aquilo Ó Isso que nós estamos fazendo com o povo da Baixada Fluminense É sacanagem Gente Isso é um abuso Isso é uma falta de respeito Isso aí é uma falta de respeito gigantesca Igual é a falta de respeito Aquele caso que eu tenho falado aqui Do corpo de bombeiros Falta de respeito direta Do comandante geral Coronel Robadei Em Guapimirim não tem corpo de bombeiros Em Mesquita não tem corpo de bombeiros Em Japeri não tem corpo de bombeiros Tudo emancipado Municípios emancipados Há mais de 20 anos 20 anos E o corpo de bombeiros Ah não tem Eu se sou prefeito de uma cidade Eu criava o corpo de bombeiros civil Municipal Ah não pode Que é contra a lei Tá bom Vamos discutir Se é contra a lei Vamos discutir Vou pegar a procuradoria da prefeitura toda Pra discutir em juízo O que que é legal E o que que não é legal Eu não posso montar Um corpo de bombeiros municipal E o estado Não instala O corpo de bombeiros Na minha cidade E eu sou prefeito E a desgraça acontecendo É botijão que explode Acidente de carro É posto de gasolina Quando aconteceu em Japeri Aham Aí não pode O governo do estado O corpo de bombeiros Ah nem o governo Porque se o comandante geral Do corpo de bombeiros quiser Vai estar lá Eu vou lá na cidade Do Eu vou lá nessa cidade Lá em Cordeiro Pra ver se lá tem corpo de bombeiros Vamos saber se tem Eu vou lá pessoalmente Vamos ver se eu vou até agora Esse final de semana Fazer uma matéria lá Pra ver se lá em Cordeiro A cidade do comandante geral Do coronel Rouba 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 Dei Se lá tem corpo de bombeiros ou não Vou lá esse final de semana Gustavo vamos comigo Vamos lá Vamos dar uma ida lá Vou lá em Cordeiro Pra saber se lá tem Por que que aqui em Japeri não tem Sabe quanto tempo é Olha aqui Tem aqui Eu já ando com isso aqui no bolso Você que está assistindo agora Amanhã Se passar Ou sábado Amanhã é sábado Ou domingo Ou qualquer hora Se passar por uma autoridade Seja ela vereador Deputado federal Estadual Senador Secretário de estado Secretário municipal Qualquer uma pessoa pública Que tenha sido eleita Ou nomeada Porque O prefeito foi eleito Aí nomeou um secretário Ele Virou uma autoridade pública É Ele foi nomeado Foi designado Foi indicado Essa gente Um deputado Ele tem que ter compromisso Com a nossa gente Aí fala pra ele Guapimirim 29 anos emancipado Não tem corpo de bombeiros 51 mil pessoas Deve ter Quase 55 mil habitantes Não tem Uma guarnição Do corpo de bombeiros Um destacamento Não é um abuso isso Não é uma falta de respeito Fala pra mim Já peri 28 anos emancipado 95 mil Quase 100 mil habitantes Não tem corpo de bombeiros Não é um abuso Não é outra Mesquita 20 anos emancipado Tá lá pronto Já peri É a destinação da área Ninguém se movimenta 168 170 mil Habitantes 170 mil Todo dia tem ocorrência Tem que vir O bombeiro de Nilópolis Tem que vir o bombeiro De Nova Iguaçu Já peri Tem que ir o de Queimado Tem que ir de Paracambi Guapimirim Tem que ir o de Magé Tem que ir o de Caxi Duque de Caxias Tem que descer a Serra De Teresópolis Muitas vezes Ah, ó, ó Ó, é, hein Coronel Roubadeio Brincadeira, hein Hum Mas vou lá na sua cidade Eu faço questão De ir lá em Cordeiro Pra saber se lá tem Porque quem mora em Cordeiro Tenho alguns amigos lá O que vem de helicóptero Helicóptero do corpo de bombeiro Agora não estão vendo nem tanto, né Que o governo Adovitz Tem arrochado nisso Mas o O coronel Roubadeio Fazia uma ponte aérea Psss Bom A aeronave do corpo de bombeiro Pra buscar o comandante geral Em casa Pra levar em casa Pra levar de novo Pra buscar de novo Era uma ponte aérea Cordeiro ri Cordeiro ri Né Isso também não é vergonha Isso Só o dinheiro Que já gastaram Com isso Já daria Já daria Tranquilamente Só o dinheiro Que já gastaram De combustível De pessoal De hora-voo Pra levar E pra buscar O coronel Roubadeio Lá em Cordeiro Pra vir pro corpo de bombeiros Aqui Pra capital Só esse dinheiro Já pagaria A instalação Das unidades Do corpo de bombeiros Nesses três municípios Da Baixada Isso é desrespeito Isso é abuso Isso é um achincalhe Com a nossa gente Tá Brincadeira Olha só essa reclamação aqui Quero denunciar A infestação De ratos Quero denunciar Que Trocou de câmera? Onde é que eu tô? Quero ficar aqui no Fabinho Fechado Quero denunciar A infestação De ratos Da rua Pastor Joaquim Rosa Em Jardim Miriti Vilar dos Teres São João de Miriti Na altura do posto de saúde Aníbal Viriato Estive na vigilância sanitária Diz o morador É um telefone dele Aqui tem tudo Estive na vigilância sanitária Pedi que algum agente Fosse até lá O local Ou que oferecessem Raticidas Pro próprio morador Jogar lá Pra combater os ratos Lá fui informado Que o prefeito Doutor João É doutor Porque é médico Doutor João Não compra Raticida Há mais de Três Mês Em São João de Miriti Temos que ficar Com as portas E janelas Fechadas Porque os ratos Invadem Nossas casas Por favor Nos ajude É o apelo Do morador Desesperado De São João de Miriti Ali em volta Da prefeitura E dizem que Até dentro Da prefeitura Tá assim de rato O programa de hoje Tá terminando Quero muito Desculpa viu gente Desculpa meu desabafo Mas pô Não dá pra aguentar Um negócio desse Não dá pra aguentar Segunda-feira A gente se encontra aqui Cuidado quando dirigir Não corra mais Do que o seu anjo Pode voar Um grande abraço Bom final de semana E até segunda Tchau 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 Tchau